A CIDADE NO BRASIL Combatendo a escuridão Um sábio jovem galileu Com mensagens e inspiração Foi convertendo almas para Deus Dominado, mudado Amor e consolido Sobrei o vencedor O mundo ele transformou A verdade e a vida Tanto, tanto defendeu A liberdade e a justiça Entre os homens promoveu A mentira se levantou E o jovem galileu Sua voz silenciou Uma cruz de ágio e cantor Sobre os ombros carregou O rei, em nome do amor Os gravos e espinhos suportou Sobrei o vencedor E seus santos a viver em pé Sobrei o vencedor E na cruz Ele morreu Sobrei o vencedor Ele é que a paz A guerra o abateu Ele é que a amor O ódio o dilacerou Ele é que a verdade A mentira o venceu Ele que é vida A morte o derrotou Não, não o venceram Vivo Bem vivo o encontraram Cheio de glória Poder e luz Não, ele não morreu E com a estrada que percorreu Ele é o caminho Que ao céu conduz A morte não o derrotou Triunfante Triunfante Ele ressurgiu E na vitória Que conquistou A humanidade Ele redimiu Humildade Humildade E pureza Foram tempos Que deixou na cruz Simplicidade E singeleza Nestes tempos O calvário O calvário Foi o preço Para nos tornar irmãos E este ato Resoluto Sacou a nossa salvação As salvação As salvação As salvações Amém. 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 Amém.